E aí, amigos, tudo bom com vocês? Estamos aqui, ó, saindo, que a gente vai lá na casa do nosso amigo encontrar todos eles pra gente ir lá no Alice Park, em Pomerode. Sim, hoje vamos trazer um vlog muito massa pra vocês nesse parque que ainda não inaugurou, mas a gente comprou o ingresso pra entrar antes no parque, né, pra conferir as atrações, pra conferir o parque. Então, a gente vai levar vocês junto com a gente. Então, fica ligadinho que já, já a gente começa a mostrar pra vocês como que é o parque, ok? Olá! Bom dia! Ai, tem uma anta na minha frente. Eu quero, quero, quero! Bom dia! Eu vou mandar o pessoal, a porta do anta. Tá bom. Tchau, gente, eu vou embora sem... Não, falando bom dia e filmando o teto do carro. Oi, gente, tudo bom? Vocês vão perceber durante os nossos vídeos que tem algumas atrações que estão fechadas, né? Como eu disse pra vocês, a gente foi alguns dias antes de abrir realmente o parque e sim, teve algumas atrações que não estavam funcionando, mas nem por isso a gente vai deixar de mostrar tudinho pra vocês, ok, amigos? A gente tava cantando músicas de viagem e o Renato quer que a gente canta de novo ou vai parecer que a gente tava cantando, mas não vai ser espontâneo. Renato sempre é espontâneo. Não, não é. Estamos parados, porque a Jéssica errou o caminho, né, Jéssica? Gente, acabamos de chegar, né, Renato? Sim, chegamos aqui, estacionamos, mas agora nós vamos entrar pelo portal. É, agora a gente vai entrar pelo portal. Vocês aqui, ó. Deixa eu ver mais pra trás. Aqui é o portal da entrada. Como você pode ver, já tem o Renato entrando ali, né? Já tem o pessoal aqui esperando pra entrar, né? Pessoal, como vocês verem, como vocês podem ver, a gente é o primeiro a entrar. Mentira. Amigos, esse é o corredor de entrada do parque, então, quando você chega no estacionamento, é por ele que você segue até a entrada do parque, até lá onde tem aquele letreiro lindo escrito Ales Pato. Fala o que que tu achou aqui? Até agora eu não vi muita coisa. Não, o que que tu achou aqui que a gente vai fazer? Ah, madama de boeira, você vai fazer o seu nome. Ah, aqui, ó. Vamos tirar uma fotinha e depois a gente vai postar junto no vídeo. Aqui é onde a gente chega, compra ingresso na internet e vem aqui, né? Passar o código. Ali tá a galera. Olha que bonito. Vamos dar um vislumbre geralzinho aqui pra vocês. Bem show, tá, gente? Bem bacana. Ali depois a gente vai bater umas fotos nas águas. Ah, essas pessoas que ficam passando na frente. Ali tem mais coisinhas. Depois a gente vai mostrar mais detalhes, tá bom? Então tá bom. Será que a gente consegue passar? A gente consegue passar, vamos tentar. Pera aí, eu vou tentar, vou tentar. Pera aí, será que vai demorar, gente? Tá, mas aí eu tô primeiro, né? A gente vai depois. Pera aí, eu vou tentar. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, agora não. Agora não vai, vai, vai. Coisou na minha cara. Vai, vem, vocês agora. Vocês agora. Agora, agora, corre, corre, corre. Vamos ler, gente. Muito 10, né, gente? Só molhar um pouquinho. É, só requerir um pouquinho. 10, 10. Muito legal. 10. É o que molha é por causa de um daqui. É, porque veio bem na minha cara, é esse. Eu fiz isso também, cara. Olha, pessoal, aqui é o carrossel. Olha, o carrossel. Tem no Santo Fale, tem vaquinhas. Olha ali, olha, o carrossel. É com vaquinha, diz oi, vaca. Oi, vaca. É um cavalo, mas tudo bem. Olha, que lindo, gente. Tudo bem. Parque de diversão. Que bonito, mano. Amigos, olha só que bacana. O carrossel, ele é uma atração livre do parque. Ou seja, pode adulto, pode criança, a família inteira se divertir. E olha só que bacana. Ele é o único carrossel no Brasil totalmente em madeira. Então, olha só que bacana você poder brincar num brinquedo que é único no Brasil. É Dash. É Dash. Então, gente, a gente vai na nossa primeira atração do dia, né, que é o carrossel. Tá as loucas pra ir lá, né? De madeira. Muito radical. De madeira, bem rústico. Isso é inscacional. Vamos ver como funciona. Vamos. Bora lá então. Bora lá então. Já estou aqui no meu cavalo. Acho que não é bem um cavalo, né? Eu vou no cavalo. Cavalo é um cavalo. Puto cor, puto cor. O pessoal tá animado aqui, ó. Samara tá lá. Diz oi, Samara. Eu vou atirir. Samara, tem que fazer assim, ó. Câmera lenta, amarelo, tá me girando. Ó, tô fazendo o gingado. O gingado. Tá começando. Como é, galera? Ó, o Renato tá ali. A Samara. E sim, gente. Esses que vocês estão vendo ali na frente com a Samara são os meninos do canal RapFan. O canal que a gente já acompanha há algum tempo, que a gente gosta muito de acompanhar. Foi muito legal encontrar eles lá. Eles foram super simpáticos com a gente. E é claro que a gente aproveitou pra tirar aquela foto sensacional pra postar no Insta, né? Meu Deus, flagrando. Pessoa. Moço, quebrou. Qual é a velocidade permitida desse cavalo? Galapa. A gente acelera no vídeo. Rapidinho, agora. A gente acelera. E aí, o que que tu achou do carrossel? Do carrossel, gente? Velho, tinha adrenalina. A maior adrenalina, gente. E assim, ó. Tava devagarinho, tinha uma musiquinha lo-fi. Com aquelas lozinhas lo-fi, gente. Sensacional pra digestão. Primeira vez que eu dei a cavalo. Exatamente. Comam e venham. É muito bom. Muito bom, né? Comam e venham. Comam e venham pra descansar. Exatamente, porque eu não gira rápido, é bem devagarinho. É lindo, lindo, lindo demais. Venham. Gostoso, Tamara? Muito legal. Rodrigo? É legal. Acho que todo mundo tem essa experiência. Não é só naquela musiquinha gostosinha que tava tocando enquanto a gente tava no motor. Então já sabem. Digestão, carrossel. Partiu? Amigos, essa parte que a gente tá passando, ela é uma área onde as crianças podem se divertir. Ela é uma área pra crianças de até oito anos de idade. Brinquedo é uma livre pra as crianças se divertirem, né? E esses aviõezinhos que vocês estão vendo aí, pode criança e adulto também. É diversão pra toda a família, gente. É muito bacana. Ó, galera. Pra vocês, quando vêm aqui, vocês descem a roupinha ali do lado, splitz, splitz, splitz. E daí vocês descem o morrinho aqui. Tem um aviãozinho que chegou no banheiro, ó. Aqui, ó. Tem até armários pra vocês colocarem e alugarem. Tá bom? Olha aqui, galera, ó. Tem armário pra vocês alugarem. Aqui traz muitas coisas, ó. E aqui é onde tem os banheiros. Fazer um tour pelo banheiro. O banheiro era só fazer o tour. Aqui, ó, masculino, gente. Nós vamos. Vamos, Rodrigo. Espelhas. Olha só, gente. Banheiros espaçosos. Estamos aqui, no banheiro. Quando eu tava filmando, tinha gente fazendo xixi. Daí eu parei, gente. Ai, gente, eu não vou conseguir. Ai, meu. Vamos, gente. Vocês querem adrenalina? Eu levo vocês. Meu Deus, vamos com adrenalina, hein? Se não é pra ir com adrenalina, eu nem vou. Não, não vai. Podia, né? Podia dar um rolêzinho aí, não passa. É, né? Dá um rolê de trem, mas eu acho que eles ligam depois. Olha que legal. Esse daqui sai água dali daquela caixa. Deixa eu fazer o caminho. Mas não tá saindo água. Não, tá desligado. Tá desligado. Vai até lá em cima na caixa d'água. Ai, que pipoca, gente. Pipoca, pipoca. Pipoca caramelizada. Olha que delícia. O Marlon, sendo de modelo, propaganda. Ó, aqui tem uma gift store, da Waze. Vamos entrar. Vamos entrar? Vamos entrar. Vá. Olha, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Chocolatinhos gostosos. Olha aqui. Que imperdição. Olha lá o balcão, gente. Meu Deus, não vou filmar o balcão. Vai dar muita... Tem que filmar pra causar inveja ali. Tem que filmar pra causar inveja ali. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bom? Olha só, gente. Que delícia, que delícia, que delícia. Que delícia. Preciso. Tem bonés, gente. Tem os chapéus tradicionais. Vamos ver. Os chapéus tradicionais. Tem os bonés. Os bonés também tradicionais. Os bonés também tradicionais. Os bonés sempre com a Lesbaki. E depois você volta pra mudar o look. Exatamente. Tem esses mais divertidos, com tubarões e bonecos de neve. De picolés. Coelhos. Olha que legal esses dinossauros. Eu sei que pra criança, mas não pegaria pra mim. O de picolé, né? Tem essas chicas. Tem umas loças. Uns relógios. Olha só esse pepelo. Gente, caneca. Caneca. Olha que bacana. Aqui não gosta de caneca. Super fofinho, ó. Pra quem gosta, ó. Pra quem gosta de tomar café com ninguém. É, olha só que legal, gente. Vou dar um... R$ 55,00. Resta que é interessante. Vamos falar com o preço. Vamos falar com o preço. Olha só. Tem essas menores. Pequenininhos. R$ 35,00. R$ 35,00. Parece amarelo aqui no celular, mas é rosa, tá, gente? Eu não sei porque tem que passar. É rosa. Aqui tem de signos também, ó. R$ 35,00 também. R$ 35,00. Tem uns negocinhos de chá. Olha, tem bichinhos também, gente. Unicórnios, dragões e dinossauros. Pra quem quiser, tem os copos também. Hã? Tem os copos pra quem quiser também. Tem os copos. Olha os copos aqui, ó. Também eu vou girar pra vocês darem uma olhadinha. Ó. Esse parque. Bem bacana. Os copos são R$ 20,00. Tem várias cores. Ó, tem esse daqui também, gente. Pera aí. Gente, que casse. Quanto que tá esse daqui? Olha o preço ali pra mim, gente. Olha que bonito. Olha o preço ali do lado. Aqui, ó. Não tá caro esse. R$ 30,00, gente. Tomara esse bacana. Ó, que bonito. Vem cá, Vitor. Pera aí. Só um. Tem carrinho, gente. Olá. O bichadinho tem de dois lados, né? Todos eles. Ó, gente, é mais chique do que a gente pensava. Ó, tem de 40 anos também. Tem de 20 anos também. A Renata também tem vários. Os dois lados tem vários modelinhos. Tem pins. Vamos girar, Renata, um momento. Ó, tem de 10, também. Olha, tem o da Neve. Tem o da Let It Go, ó. Tem da Frozen. Tem o do Papai Noel. Tem os portinhos. Bonitinho. Muito legal. Aqui, ó, ímã de geladeira e palma de tampa de garrafa. Aqui, ímãzinhos, né? E tem vários bem legais. Olha só aqui, ó. Vou girar, gente. Vou girar, vou girar, porque eu não aguento. Ó, vários. É igual. Ai, que legal. Tem do Alice Park, 25. É, todos são do Alice Park. Também. Ó. Tem umas pulseirinhas, assim, ó, do Alice Park. Que bonitinho. Olha só. Um bichinho. Olha. E tem uns bichinhos separados, pra deixa eu montar a pulseirinha. Olha que bonita essa garrafa. Quanto que tá essa garrafa, Rodrigo? Ali, ó. É, 35. 35. E tem várias cores bem alegres, que a gente sabe que vocês gostam de todos. E a gente vai conseguir colocar até o nome. Ah, que legal, gente, ó. Futuramente vai dar de colocar o nome. Dos modelos desses tocos, né? Garrafa, um dia, 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 um dia. Só o Renato. Mais pra frente, eles vão conseguir colocar os nomes nas garrafinhas, nas xícaras. Então você pode vir aqui personalizar, ficar com a cara do parque, né? Então tá bom Tem essas garrafinhas térmicas também, galera Bem bonitinhas Bem show, né? E essas pulseirinhas é assim, ó Você pode pegar a pulseirinha e botar os três negocinhos da sua escolha Tem chocolate, molequinho R$50, tá, galera? E o que tu achou, Samara? Dash? Quero levar tudo Quero tudo, né? Eu também quero Gente, eu quero tudo Deixa eu mostrar esse link, ó, o link é pra vocês me dar no universidade Tá, vamos lá gravar qual que é Vamos lá, vamos ver Ó, dá pra dar no universidade Vamos ver, pessoal, vocês estão assistindo Comprem pra ela Eu quero essa coleção aqui, ó Tá, não precisa, pode ser só um Tá bom, só um O laranja, gostei Gostou, tá, então eu quero lá, né? Porque combina com o capim do seu celular É Pronto, quero esse Deixa, ó, tem facas, gente Pra você que quer dar uma de Chucky De Jason Tem facas Tem bons sensos Só pra cozinhar, gente Só pra cozinhar Só pra cozinhar, ó Só pra cozinhar a moça tá falando, tá? Só pro churrasco, gente Tá bom, tá bom Eu tô incitando a violência já na galera, né? É, muito calmo Tá bom Ó, aqui isso é a parte de chocolates Ó, é a loja Aqui é presentes E aqui é chocolates Chocolates, chocolates, ó Tem bastante, gente Vinte e quatro e noventa A caixa Trinta e cinco Vinte e nove e noventa Esse está Trinta e dois Depende do chocolatinho Ó, tem as garrafinhas A Jessica e sua parte melhor, né? Tambi Pra quem gosta Ó, tem até de coisa de chocolatinho Deixa eu mostrar pra vocês Ó, esse daqui parece bom Esse daqui parece bom De morango Abacaxi Tem canecas pop Trufas Trufas, filmeias Trufas Ó, ali tem um restaurantezinho E dá de ver a neve dali Quando tá funcionando Aqui, ó Deixa eu ver Mas não tá funcionando lá O restaurante Bom dia, tudo bom? Obrigado É Ó, aqui dá de ver ali dentro Ó, deixa eu ver no vidro aqui, ó Ó, bem Instagramável Ó, aqui dentro Não tá funcionando ainda, gente Mas é onde tem a neve Depois a gente mostra Com bastante detalhe pra vocês É lá, entendeu? A gente vai fazer boneco de neve? Vamos fazer boneco de neve Eu não trouxe luva Será que vai dar tempo? Eu também não Fudeu Não Não Mas eu quero estar aqui no meu favor Ó, gente, bem Instagramável A gente pode não ter ela mesmo? Não que eu seja Instagramável Mas o lugar é Instagramável Pera aí, você vê que não fica bem Instagramável Instagramável Ó, quer ver? Não sei nem gravar, né? Ó, Rodrigo, sendo Instagramável, gente Vamos botar uma foto? Bater foto Ó, gente, tá começando a cair neve lá, ó A máquina de neve tá começando Então tem pouca Mas vai cair em tudo, ó lá Deixa eu dar um zoom aqui O menino Desculpa, o menino Não sei quem tu é Mas, ó, né? Show Depois a gente vai lá Spoiler Aqui a gente tem no modelos Batendo fotos Todo mundo vai no fotógrafo marrom, né, gente? É Modo Rodrigo, fotógrafo chato Deixa todo mundo fazer 30 mil poses aqui Agora a Jéssica Né, Samara? Pensei tirar o óculos Que não é de missílio Sim, também chega, meu irmão Só que também chega Pensei tá Pensei 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 Epis vamos comer vamos comer gente vamos comer lá no olho lá no lado do rock tem um burguer também não é uma quente hoje gente nós vamos ali comer vamos dar uma olhada tem sorvete não sei se vocês estão vendo pizza e o tempo do olho você come óleo ó e tem tanto sol que eu nem sei se eu tô gravando direito gente I'm sorry então gente a gente aproveitou e veio comer aqui no tempo olho gente é uma hamburgueria que tem uns hambúrgueres ó sensacionais tem o tradicional de o que linguiça blumenau que é marabicherry uma e as meninas vão pegar esse né mal tu vai pegar esse de hambúrguer de linguiça blumenau então depois a gente mostra para vocês eu vou vir aqui para o símbolo para vocês ó e aí vocês fazem um pedido aqui nessa carta para Hogwarts porque sim é temático o menu olha só que bacana e aí tem várias opções de hambúrgueres galera não tem bolos tá mas tem hambúrgueres vou passar aqui devagarinho para vocês aí é que eles não servem na mesa vocês tem que ir lá atrás fazer o pedido aí depois você retira o seu pedido aqui porque eles entregam esse berguete zinho aqui que daí ele vai fazer alguma coisa na hora que meu pedido estiver pronto tá bom quando chegar mostro para vocês olha gente aqui marca o número do meu pedido que é o número 10 olha só templo do olho sociedade secreta dos apaixonados por e embutidos que legal né a gente veio nesses dois dias antes que eles abriram o parque então tá bem tranquilo tá todas as atuações as lojas também sossegados a gente consegue com calma então mostrando bastante detalhe preço para você e tudo que a gente quer que a gente vai mostrar mas assim tá tudo bem calma pessoal é super atencioso vale muito a pena tá bom eu já vou mostrar para comer a gente morrendo 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 olha só amigos chegou lanche olha aqui bacanudo meu deus gente depois quando pegar uma mostrar para vocês mais sensacional eu pedi um refrigerante zinho né gente porque ninguém é de ferro e eu vou comer primeiro eles vão ficar todos o que só olhando eu comer né galera claro que sim deixa eu ver tentar pegar aqui para mostrar para vocês galera olha gente gente olha olha isso olha isso olha isso maravilhoso e batata frita ó tá pitando aqui ó chegou mais um pedido galera chegou o meu olha a gente que deu esse ano é igual mas só tem um hambúrguer de vingança blumenau a um bebê de hambúrguer normal tá que delícia um aqui dentro de mais que delícia aqui tudo um cara de felicidade e ficar aqui vai comer um momento sagrado agora tchau gente eu vou comer tchau gente acabamos de comer olha só todos tristes tristes um triste falando do triste porém comemos muito bem vamos as notas ver jéssica medeiros da silva gomens neto pinto sua nota 10 10 não posso dar 11 mas é 10 samara morgan que veio do poço sua nota eu vou dar 9 e meio porque podia ter mais 10 e aí é verdade ó é um ponto a se perder em olha só olho olhou marlon brando 2 é sua nota e se tu enfiou comida na boca e mostrou 2 achei que era 2 8 8 justificativa não não vou justificar foi a mãe mas quem tá botando maionese verde não gostou do bumbum a batata seco uma batata era só ter pedido de linguiça blumenau e você renato 10 porém eu queria que tivesse esse bolinha verde se manda batatinha temperinho assim legal esse jogo depende para ser uma cebola física para ser uma batata espírita e eu também do 10 com a ressalva da maionese verde não é mesmo então a gente vai ficando por aqui daqui a pouco a gente volta com mais a gente vai voltar com a sobremesa daqui a pouco é porque agora a gente tem que abrir botão da calça gente pera aí e aí galera enquanto o pessoal tá ali ó navais sorveterias pegando sorvetinho para gente quero aproveitar e mostrar para vocês algumas coisas que tem aqui porque agora a gente parou para comer para almoçar tem algumas coisas bem gostosas interessantes para comer aqui vamos dar uma olhada vocês é vocês podem ver que logo aqui do ladinho da entrada onde o pessoal chega já tem aqui o templo olho cara esse lugar é muito bom tem hambúrguer muito gostoso e vale super a pena vem com uma porção de batata frita generosa e muito gostosa pode vir aqui aí aqui tem um bric é o pizzaria também tem umas pizzas em fatias bem gostosas para quem gosta aqui tem a sorveteria como eu falei para vocês vocês podem vir aqui pegar tem milkshake tem sorvete tem sundae vocês podem pegar o que vocês quiserem tem espacinho para sentar aqui e depois lá do outro lado também tem a chouperia e tem as lojas que depois a gente vai mostrar para vocês amigos esse blog já tá enorme já passou de 25 minutos então vou deixando vocês aqui ó com essas imagens lindas e maravilhos da gente lá na vila da neve sim aproveitando muito porque essa é uma das partes mais legais do parque a gente super recomenda fiquem ligadinhos em breve no próximo vlog nós vamos passar para vocês esse momento incrível esperamos vocês viu e é claro não deixe de se inscrever aqui no canal né para acompanhar os nossos vlogs e e alguns vídeos de cultura pop que a gente falta de um vez em quando para vocês